Bom, no programa de hoje nós estamos falando sobre o ambiente escolar, porque afinal de contas as aulas já começaram, mas ainda tem muita gente que está na praia e a Mariana Baierle, que já está aqui conosco, a tua dica de hoje é para essas pessoas, né Mariana? Exatamente, muito boa noite, Helena. Boa noite aos nossos convidadas e boa noite a você que nos assiste. Falar sobre diversidade na praia também é muito importante, esse é o assunto do nosso programa de hoje, né? E o projeto Praia Acessível, organizado pela FADERS e pelo Governo do Estado, oferece diversas modalidades de esportes para pessoas com deficiência na beira da praia. E em Capão da Canoa, esse projeto já está acontecendo e uma das modalidades esportivas que estão sendo oferecidas ali é a paracanoagem, que é a atividade da canoagem para pessoas com deficiência. E aí, cadeirantes, pessoas que utilizam muletas, que têm baixa mobilidade, pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual, então uma gama de pessoas que estão podendo praticar, experimentar um pouquinho da canoagem. Então agora a gente vai acompanhar uma reportagem da nossa colega Lisiane Motini, que acompanhou esse trabalho. Todos apostos, hora de ir para a água. E não é a primeira vez que Janaína veste os equipamentos de segurança. Ela adora desafio, tudo que é novo para ela não tem restrição, ela vai e enfrenta tudo. Enfrenta tudo mesmo. Janaína tem 38 anos. É assíduo na beira da praia de Capão da Canoa e também no programa Praia Acessível do Governo do Estado. Recebe atenção de todo mundo. Primeiro ela usou a cadeira anfíbia, que permite um banho de mar adaptado. Ela ia no meu colo, ela ia numa cadeira de praia. Hoje não, hoje ela tem a total segurança de uma cadeira anfíbia, né? Mas como a mãe mesmo disse, Janaína é radical. Então encarou pela primeira vez a para-canoagem. Eu gostei. Eu amei. Eu amei, tá? É gratificante ver o sorriso das pessoas, a emoção que ele sente. A gente sente na pele, não é toda vez que tu vai sentir isso, sabe? E assim ele se sente livre. Janaína tem o movimento das pernas e braços limitados por causa de uma parada cardiorrespiratória que teve na hora do nascimento. Mas a deficiência não a impossibilitou de fazer o que gosta, experimentar coisas novas e mostrar para todos que sim, ela pode. Eu tô amando fazer tudo, que é de novidade, eu amo fazer. O intuito da ação é conscientizar as pessoas sobre a importância da acessibilidade, até mesmo na praia. Todas as atividades são voltadas para pessoas com deficiência. Mas no fundo, todos podem participar. Se tu não tem nenhum tipo de deficiência, a gente te coloca uma venda, tu faz a para-canoagem, a gente te coloca a venda, tu anda numa bicicleta também e assim por diante. Para as pessoas sentirem, vivenciarem, experimentarem o que é a acessibilidade relacionada às pessoas com deficiência. Muito vai da família da pessoa. Acho que a gente tem que dar a possibilidade das pessoas chegarem até eles e conhecerem. Eu acho que é isso que tá faltando. Tá aí esse exemplo, né, da para-canoagem, mostrando como é possível as pessoas com deficiência ali na beira da praia estarem experimentando, passando por novas experiências, a para-canoagem, tornando possível esse acesso de muita gente. Conversei com o professor que apareceu nessa reportagem, o Evandro, e ele comentou que mais de 25 pessoas já praticaram esse esporte lá na beira da praia de Capão da Canoa e eles vão estar ainda esse final de semana, sábado e domingo, na casa da praia da FADERS, junto às casas de governo, do governo do estado. É só você chegar lá, o atendimento é gratuito, vai ter profissionais de educação física acompanhando e prestando todo o atendimento. Então esse serviço funciona das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 6. Sábado e domingo, amanhã e domingo, para quem estiver no litoral ainda pode participar e desfrutar dessa oportunidade, né, Lena? Imperdível, já que o fim de semana promete, né, Mariana? Sábado e domingo chegar ali, quem está em Capão da Canoa, aproveitar. Exatamente. Obrigada, Mari, bom fim de semana. Igualmente. Bom, e hoje nós estamos falando sobre esses projetos de integração social, nós estamos recebendo a psicopedagoga do Colégio La Salle São Joana Paula Oliveira e também a orientadora educacional dessa mesma escola, a Fabiana Schmacher. Meninas, e quanto a essa questão das pessoas com deficiência, como é que se dá a integração? Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? Nesse sentido, assim, nós estamos caminhando, né, na escola, é um desafio para nós, acho que para todo mundo, né? Então, assim, quando a gente fala de inclusão... Porque não é só conceito, né? É, nós temos que falar primeiro de planejamento, né? Dentro do planejamento, vai além do que a gente pode oferecer em termos de estrutura, né, em termos de permanência. Quando a gente fala de escola e a gente fala de inclusão, nós estamos, então, lidando com êxito e aprendizagem, né? O nosso trabalho lá na escola, nós tentamos, né, que vá além desse estar junto, né? Por quê? Porque a gente tem toda essa preocupação, que além de estar junto, além de estar acolhida, também tem essas questões voltadas à aprendizagem, que nos desafiam, né? E para facilitar também, porque tem material escolar, tem questão da acessibilidade mesmo, da movimentação da escola, né? Não sei se vocês têm áreas acessíveis, como é que... Temos, temos, sim, né? E temos... Que é uma preocupação que deveria ser geral em todas as escolas hoje. É, claro que algumas têm mais deficiência que outras, especialmente escolas públicas, mas acredito que tem que se pensar muito nisso como um planejamento, como ela falou, né? Claro que sim, né, Helena? Até porque, assim, ó, a inclusão, né? Por exemplo, assim, nós estamos na escola com um projeto de formação também para os professores, porque é o professor que está, muitas vezes, muitas vezes, na maioria, todos os dias à frente das situações. Então, esse professor também precisa de todo um suporte. Então, a troca é extremamente importante, até porque a inclusão é um processo gradativo, contínuo, sistemático e precisa ser planejado. Sem planejamento, sem formação, fica muito difícil darmos passos à frente e alcançarmos, então, os nossos objetivos com aquela criança, com aquele jovem. Então, o nosso desafio grande na escola é fazer com que as crianças, com que os jovens aprendam juntos. E nós, então, dando todo esse suporte e assegurando uma qualidade de ensino. Claro que cada um, dentro do seu tempo, dentro das suas especificidades, mas que eles tenham essa integração, essa inclusão dentro da escola. Claro. E como discutir, assim, principalmente a questão do preconceito com alunos maiores, vocês? Com alunos, assim, que eu digo, já adolescentes, né? Que tem tanto conflito com tanta coisa, como é que... Aí, que projetos diferenciados são para esses alunos? Tu sabe, Helena, que eu vejo isso de uma forma muito tranquila, que acontece lá na nossa escola. Por quê? Porque como a gente tem essa preocupação, desde a formação, visando essa reflexão, desde a educação infantil até o ensino médio, essas diferenças acabam sendo respeitadas naturalmente, né? Então, é aquilo que eu te coloquei um pouquinho da questão do grupo, né? Que acho que acolhe muito bem e, às vezes, se dá conta do que o colega precisa, está ali do lado, né? Então, a solidariedade faz muito, né? É um diferencial nesse processo. E eu acho que as coisas acabam, assim, a aceitação acaba sendo de forma tranquila, né? Tanto por parte dos alunos, quanto dos professores, que também vão se adequar em relação a isso, né? Então, essa disposição... Por isso, mas na vida real tem conflito, né? Porque vocês estão colocando, assim, que é tudo lindo e maravilhoso, mas tem conflitos também. Tem conflitos, mas Helena, com certeza... São administáveis, né, Fábio? Como que se administra, faz a diferença. Claro que existe. Muitas vezes, assim, ó, nós precisamos, né, enquanto orientação educacional, psicopedagogia, muitas vezes, fazer trabalhos com as turmas daquele aluno, né, que está ali. Com relação ao respeito, à solidariedade, ao afeto, à acolhida. Isso, porque eu falei, assim, da coisa do adolescente maior, que ele vem com uma carga de emoção muito forte, com conflitos internos muito fortes também, que eu acho que deve acabar falando com você de alguma forma, né? É, não, e claro, é tudo um trabalho que a escola vem realizando, mas claro que tem os seus desafios, tem os seus cenões, tem os seus conflitos, e para isso nós, então, nos unimos, trabalhamos, né, para que isso se resolva realmente. Mas, com certeza, existe e é uma preocupação diária que nós temos. Mais alguma coisa, Curias, que eu não perguntei, que seria interessante colocar? Olha, né, colocamos assim... Estamos no finalzinho do programa, né? Então, nós queremos, mais uma vez, agradecer esta oportunidade, dizer que estamos desenvolvendo vários projetos, que os desafios com relação à inclusão são grandes, mas que nós estamos buscando e buscando com muita vontade. Claro, porque vivemos em sociedade. É, porque nós vivemos em sociedade. A gente nota por aí sempre, né, que sempre são... A escola é um reflexo, claro, do mundo que a gente vive. Com certeza. É, um mundo que está em constante conflito, né? E as oportunidades são para todos, né? Muito obrigada, Pela Vila, parabéns pelo trabalho aí que vocês realizam, que cada vez sejam melhores, assim, mas que seja mais que for, que a gente possa formar seres humanos cada vez melhores, né? E nós agradecemos, como sempre, a sua companhia, a sua audiência nesta noite. E desejamos uma boa noite, um bom final de semana. Tchau, tchau, tchau.